Adiós, Robin Hood. Aí, o alvo do Argue era esse. Agora, assuma daqui, Bretonni. Sim, boss. Quem falta? Você. Tomei de recrutar, né? Aqui tá de boa. Aqui também. Rubro, eu já mexi. Fora isso, então foi todo mundo, né? Só dar uma chacada aqui, principalmente naquela que tá na linha de frente. Aqui, esqueci de mexer alguém e ferrou. Vamos lá, então. Entreguem os turnos pra gente ver esse dilema aí do Marco. Espero que seja uma coisa interessante, porque se for uma bosta, eu vou ficar puto. Aparentemente, pra variar, o Kazrak fez a pedra do rebanho ali em Magrita. Porque tá marcando ali na província de Coroné, a pedra do rebanho. Tá ruindo isso aqui, não tá? É, ó. Bilbar e Manada do Caolho. Mano, os homens esfera depois do rework é isso, velho. Eles vão lá, atacam uma cidade pequena. Isso, eles não morrem antes, né? Faz a pedra do rebanho e fica sentado lá. Tá da hora a vida de homens esfera, né, velho? Fica parado aqui. Eu acho que realmente ia ser uma ameaça a campanha depois do rework deles. Continua fazendo nada, velho. Se eu não me engano as palavras de... Você tem medo de declarar a guerra em mim, porque eu acho que eu não tô afim, não, velho. Eu tô ocupado com muito rato ali embaixo, velho. Ah, divertido de jogar é, mas a parada é sempre você... Não só ser divertido de jogar, mas ser divertido de enfrentar também, né? Pô, a mecânica deles numa campanha... Você tinha jogado de ordem, atacam a palha pra caramba, velho. Você fica procurando pedra de rebanho. Aí você chega lá, tem sei lá quantas estérias de homens esfera protegendo o lugar. Ia ser um inferno de resolver o problema. Mas... Não tem ameaça nenhuma. Sendo que os homens esfera deveria ser sinistro, tá ligado? É, o Malas tá lá na sua lâmina escura, velho. Quietinho na dele. Esse aqui foi o telefone básico de homens esfera. Um deles pode ser a líder de uma tribo? Sei lá. Não sou fulente em políticas de homens esferas. Esse aqui pode ser o pôr. Esperar aqui mais um turno, né? Pro gigante. Tá tranquilo. Começando. 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 É, acho que esse exército seu aí não... Não tem infantaria pra brigar com o meu não, velho. Tenho da guarnição. Com o meu não. Com o meu não. Você quer um mago? Um. 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 Vou colocar a força da arma, mas deixei na ordem senão me perco. Próximo turno a gente pula ali pro outro lado. Aqui a gente vem pra Brione. Eu acho que eu vou ajudar. Eu acho que eu vou ajudar. Quem está me perco? Que choque pra você! Taurox! Posso pegar o Mocilon ou a gente tem o que aqui? Ainda que as aves da Betônia fugiram. Aproximo dia está indo pra Montfort. Que eu não tenho ninguém ali pra proteger o lugar. Talvez eu tenha que levar aqui o Maas Para o Montefort depois Ao invés de ir para cá Porque o Luan vai querer atacar ali, certeza Ele sozinho sola a guarnição Mas aqui eu vou ter que realmente esperar Aqui porque Está vindo full stack dos elfos nobres Já que você, senhor das moscas Não precisa ir ali porque o exército geral já está indo Vem vindo para cá Em direção ao Luan Achei fora o túnel Vocês Põe bônus contra grandes Já que vocês não tem Grandão nesses exércitos Põe bônus contra infantaria Aqui Redução do tempo de recarga Não precisamos fazer alguma coisa, duvido muito Mas Tudo depende do Arca chegar Até esse herói aqui, já deve estar arrumando uma conversa Que ela é de dias Fala que havia um cara sinistro Cadê ele? Eu quero fazer uma rodinha aqui Pera aí Rodinha da conversa dos orcos aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Eu acho que eu devia botar uma lada do Urzeg para o outro lado Tá chegando Tá chegando Nagashizar Dois full stacks Se aproximam Vortes Eu não vou até aí Você me desculpa, mas é a maior preguiça Tem uma coisa que não me anima a invadir um lugar É ver que o clima lá é inadequado Vamos lá defender aqui do sumo cefador Acho que a gente consegue Se abre Não tem uma coisa que você pode fazer Encontrar com o que é isso Que você quer Encontrar com o que é isso Fala aí Que você quer Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Ok, tomada 2, agora está valendo. Agora vamos pegar o câncer. Acho que a gente pode focar nesses câncer aqui, que eles vão quebrar o portão e as muralhas de novo. Acho que a gente pode focar neles. Fique-os! Sexta! Arruboes! 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 Não vai dar pra destruir Ainda foi o pior dessa vez, parou em 58 Aí tu brocou E aí E aí E aí A gente não vai parar. Muita e rápido. Error, garoto. Eu estou só morto. Diga-se. Faça-se. Vamos lá. Vem para cá. Seja bem. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Eu sou o Boss. Eu sou o Boss. Nós somos o Green Choice. Brasher. Não, não. Aqui vamos lá. Esqueça-o. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Aqui vamos lá. Vem para cá. Vem para cá. Esqueça-o. Eu sou o Boss. O que agora? Vem para cá. Esqueça-o. Vem para cá. 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 Se quiser ver o canal de reaction tem vários. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Não sou novo na internet. Vem para cá. Exatamente, Meg, eu e você 2 em 2 aí O cara é o cara que vai pegar o meio ainda Vai entender porque crashou da primeira vez Então vamos sair antes que crash de novo né Ok Ok Tenta ajudar ainda sou humilhado Puta você alcança que tem Isso é o que ela disse Onde o cara vai esconder mano Que maldito Que maldito I'll crash them all I'll crash them all Beleza Agora, Bade, só para você não ficar enchendo o saco de risco de level. Xe. Faltou o turno lá para o Marco, né? Pode colocar aqui. É hoje. Será que é hoje? É hoje que a gente pode vir para cá, eu acho. Ou a gente vai em direção à montanha do Sodeiro da Morte. É, pode ser, vai. O Xerxes hoje não faz nada, eu vou ter esses dois Xerxes para cá. Então o Bruce está quietinho ali. Mas não precisa ir para cá, vem para cá. Ataca aí o Lu e o Leon Kyrr. Corre, malandro. Ok, agora falta só o Master Call. Ah não, tem aqui embaixo ainda o Brione. Faltou só o Brione e o Master Call, aí acabou. Vamos atacar aqui, Brione. Aqui é a marca da Pedra do Rebanho. Campo Sangrente. Vamos lá, Rapidex, se não, né? Já sabe o que acontece, todo mundo morre. Albrek de novo. Caraca, essa vaca brilhando é demais. Tem como não. Pode colocar vocês aqui no grupo, vocês no outro. Cavaleiro Vrede, você por aqui? Acontece, né, Arthur? As vezes ela tem que perguntar mesmo isso aí, velho. Mais um bilhante que seja, ela tem que perguntar na hora de se vai doar a 100. A gente pode me ajudar com a arma, mas não me enxergar. Faz parte do processo. Vamos fazer isso! Você pode me ajudar com a arma. Não me enxergar. Faltar em sua vida. Agora, agora, portão. Quem que eu coloco? O maior ruído do seu arco. No movimento. O maior ruído do seu arco. Quero por mais. Quero matar algo. Correndo. Vamos lá. Pra quem tem essa pergunta... É pra saber se você não tem nenhuma doença auto imune, se a gente adquiriu recentemente. E acho bom ele saber se tem de fazer algum exame para detectar esse tipo de doença. Ah, mas isso aí acontece mesmo, Arthur. Pra aprender na escola foi exatamente igual. 97... Abre, 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 abre. Ah, mas esse fundamental não leva a sério, nem se no médio leva a sério, mas... Você vai ensinar alguma coisa assim, né, velho? Educação sexual. Esses lindos! Mas, eles tão fazendo a parte deles de tentar ensinar, né, velho? Que é uma coisa boa de aprender, né. Tem gente que faz merda pra caralho aí. É isso aí! Get choppy. Get choppy. Get me out! The lady's blessing is lost. Stabbing time! Let's kill him! Kill him! Stabbing time! Stabbing time! Are you going to go over here? Is it just going to go over here? Get out of here! Wow! I'm the best! Slash him! Kill him! The lady's blessing is lost! Kill him! Kill him! MillYes! Who is coming out? Smaller! The owners! Crack up! The officers kill mine! Eu estou escondendo a minha aranha. Eu tenho a luta! Eu estou escondendo a minha aranha. Estou escondendo a minha aranha. Eu estou escondendo! Ela não pode me ajudar com! Agora eu posso lutar mais, boss! Cadê a Infantaria e o Reforço? Traz aí! Os Caldeiros do Reino aqui do Ricardo Abração de Leão Glória a sua! Vá! 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 Por que são os caras? Isso que o Godzilla não pode desistir? Quem disse que ele não existe? Você está falando pra mim que o filme é uma mentira? Certo! Correndo! Certo! Correndo! Seja mais rápido! Ok, ok! Eu vou matar ele! Ok, ok! É, eu vou fazer isso! Vai cair de cavalinha, hein, moço? Bom, acho que é pesado, velho. Já era. Nossa, curto a cabeça do cara, velho. Pra que fazer isso? É! 78! Acabou que ele deveria morrer, velho. Tomando stun aí, ó. Stunlock é morte. Eu sou o boss! Eu sou o boss! Eu sou o boss! O que eu vou matar? O que é que ele vai 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 matar? Nossa, quanto é herói que tá aqui, velho. Que bonitinho esse modelo das feras aqui. Que bonitinho esse modelo das feras aqui. Aqui pode colocar... Aqui pode colocar... Investida... Vida... Se tudo der certo, esses serão os últimos level ups, velho. Vamos embora, velho. Falta só uma cidade, velho. Se o arco vai chegar no último momento... Se eu botar um negócio aqui, eu juro, velho. Se eu destruir a Bretonha, vai aparecer... Olha o arco aí! Nossa, eu botei um negócio, velho. Botei um negócio aqui... Sei lá o que vai acontecer aqui, hein, velho. Ok... Brione... Pode melhorar aqui o castelo... Parece que a gente descobre o evento, hein. Vamos ver... A expectativa tá como? Lá em cima, velho. Vai ser tipo o evento... Do século. Se eu ganhar dois mil de ouro... Nossa... Tem que ser uma recompensa muito fudida pra eu ter liberado no... 120 esse negócio e valer a pena, velho. Tem que ser uma recompensa muito fudida. Não, dá pra eu fingir que o arco não apareceu, velho. Se você ver a cutscene dele, você... Volta todos os ânimos, velho, pra bater nele. Não tem como ignorar. Desculpe! Em charge! Em charge! Eu... Tenho meus poderes mistérios mistérios! Tá... Rubro... Agora a gente pode andar com você. Scroll... Vem pra lâmia. Tá cheio de rato. Realmente cheio de rato. Vou cercar. Vou tentar fazer uns dois de circo. Vê se eles morrem a bait. Aqui em campo aberto tem um monte de aranha pra usar, velho. E aí Master, boa noite. Ah, acho que é isso. Ah, eu queria atacar o Master Call eu não consigo mexer agora, né? É, não. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, evento. Expectativa lá em cima, hein? Não me decepcione. Aqui dá pra colocar decreto. Aqui também. Eu vou ser muito decepcionado, velho. Quer dizer que o Kolek é muito mais forte que o Seto, velho. Sei lá, velho. Provavelmente. Não tem chance. Corta o vídeo e finge que o Ark não apareceu? Beleza. Acho que ele quis dizer Kolek, Breno. Sim, meus anos de... Experiência fazendo vídeos e... Entretenimento para a internet me fazem aprender o idiomas que nem eu mesmo sabia que ia saber. Taurox é o maior exemplo disso. Taurox me mostrou um mundo, velho, que eu desconhecia. Ao mesmo tempo é triste, mas é engraçado. Hum... Só ratalhada. Encontra o Quick agora. Ah, Quick pega aí, vai e eu retomo a cidade depois. Mó preguiça, sério. Mó pre. Esse exército do lixo que você tem aí, velho. Não, ninguém tá te molhando aqui não, velho. Eu entendi perfeitamente e respondi a pergunta até. Quem é mais bonito, Lord Voldemort ou Darth Vader? Com ou sem capacete? Isso é importante para... Avaliação. Bom. Bom, 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 bom. Ixi, eu não sou opressor de ninguém, velho. Cada um faz o que quer, desde que não enche o meu saco. Opa, quem é você, amigo? Aí, enche o meu saco, tá fudido com esse cara aqui. Sem capacete, putz, aí então é o Voldemort, velho. O cara é lindo demais, não tem como não. É, o Ark não chegou. Cadê o dilema? Cadê o dilema? Cadê o dilema? Eu não ganhei nenhum dilema. Eu não ganhei nenhum dilema. Onde está o dilema? Foda. Foi ainda pior do que eu estava esperando. Nem dilema tinha. Acontece, acontece. Expectativa, né, velho. Sério que eu não chego aqui? Beleza, então. Vou ter que lá lutar rapidinho. Fada feiticeira de novo. Qual o senhor tu acha mais estiloso? Putz, é estiloso, velho. Aí você realmente não pegou essa pergunta. Estiloso. Hum, velho. Ah, cara, assim, eu puxaria o saco e falaria que é o Thorgrim, né? Porque, né, Thorgrim, pá, canal, anões. Mas mais estiloso, velho. Quem é o senhor mais estiloso, velho? Ah, eu faço ideia, velho. Vou dizer as Irmãs do Crepúsculo, porque são as Crushes. Então tá aí, Irmãs do Crepúsculo. Duplamente fecham. Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Como vocês ousam estar na Cidade dos Orques? Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos lá! Lá-lá-la-lá-la! Lá-lá-la-la! Põe-la-lá-la. Eu acho que é um portão ai cara Faz o AG, já fiz várias vezes A campanha está até acabando já Vixe, ficou louco, ficou louco, meu Squeaky Não, Squeaky, não fique louco, volte aqui Vamos lá, Cavaleiro Verde, você vai abrir a porta para a gente? O Squeaky vai morrer, ele está louco O cara abre os counter-strike duas vezes em seguida Vem, garoto Vem, garoto Talvez ele está rápido Eu tenho que pegar ele Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Quando... Aitania Vem, garoto Vem, garoto Porra que ele abriu o portão e entrou lá do Strollzinho e está morrendo tudo mesmo, até eu abrir Tem nem como ele segurar o cavalo ali Escafone, e circula rápido O que!? Aranda está correndo E circulando rápido 809... O nome é dependente! Por favor, Boba! O nome é Brássaro! Vá! Vá! Vígonos! 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 Deve juntar parar pra malhubar a pausa. Vígonos! Sem brome! Briels! Vígonos! resources! Cl enzymes. Víg�os, Dühlocon! Para o TROID! Para o TROID! Para o TROID! Nossa! Agora me deu! Agora azedou bonito! Meteoro de Pegasus! Estou prontos! Estou prontos prontos! Vamos lá! Achaça! 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 E aqui vamos! A guerra! A guerra! A guerra! A guerra! Não! Não! Eu vou! Eu nunca oujo eles! De�로 . O cavalo do verde está muito louco correndo para olhar para a casa. O que está jogando com esses meteoros? É você, fada? Caras de poções, acho que é isso. Caras de poção que te dá um meteoro. Da hora essa poção ai. O cavalo do verde foi para outro portão. Faz sentido. Lascimento. Vá! Tomem mais! Viajar! Vá para trás, Fada! Nós estamos indo! Vamos! Pegue-os! A senhora da morte está morta! Eu acho que acabou. Falando que está querendo lutar. Vamos lá! Tente a música, se eu puder. Aqui! Ogares atingiram! Ele está começando a acreditar. Funda e caixa! Ogares atingiram! A senhora está perdida! Reconcila! A senhora está perdida! A senhora está perdida! A senhora está perdida! Toma! Caralho! Achei que ela tinha virado pó! Beleza! Masurcal está de volta com a gente! Tem 3 marcas aqui! Nossa! A gente vai voltar contra a Bretonha! Pedreira do Estrela de Pedra! E o trabalho de túnel do Massa Sorcal! Eu não botei slot para construir tudo isso! Vamos fazer os dois que a gente não conhece! Esse aqui a gente já faz com o Grom! Então esse aqui não é novidade! Fortaleza do Massa Sorcal! As fortificações que foram construídas para impedir as incursões na Bretonha agora foram usadas para planejar futuras incursões nos reinos da Bretonha! Noção diplomática de menos 25 para a Bretonha! Liderança de mais 20 para a Bretonha! Repetir resistência de acerto! Mais 5! Atacos de corpo a corpo! Mais 15! Voltar contra a Bretonha! Se isso aqui for para todo mundo, é extremamente forte! Espero que seja só na região local! Líder dos Recrutos mais 4 para todas as unidades! Líder de visão de campanha mais 100% para todos os exércitos! Conceito de visibilidade a todas as regiões adjacentes! Vigilidade de patrulheiro mais 100% de visão de campanha na região adjacente! Ornição! Dois orques negros de arma grande! Um gigante! Três arqueiros com a mesa à noite! Tá aí o outro! Trabalho de túnel do Massa Sorcal! Uma região miserável cercada de homens da Bretonha! There is no game type hunter! There is no game type hunter! Não há jogo para ser caçado! Ou para caçar, não sei! Não há riqueza mineral para pegar as montanhas! Nem terra fértil para pegar e construir para você mesmo! Apenas orques e goblin chamam esse lugar de casa! Remanescentes das grandes hordas que uma vez atacaram as terras da Bretonha! Fundando um novo reino! Movimento de campanha mais 44% para quem estiver nessa província! Mais 26% para exércitos começarem nessa província! Isso é confuso porque é a mesma coisa! É 44% ou é 26%? É a mesma coisa! Ah não! É adjacente! É 44% se você estiver na província e 26% se você estiver na região adjacente! Crescimento mais 25%! De recrutamento menos 30% para todas as construções da província! Tempo de construção menos 25% para todas as construções da província! Renda decoente da Pireia de povoados! Mais 27% em todas as regiões em força adjacentes! Quares e guarnição! Goblins, Orques dos Grandãos e Arqueos Goblins! Esse aqui pro Grom ia ser... Belezinha! Marca de level 2, velho! Ia arregaçar isso aqui! Eu vou passar só mais um turn aqui pra ver se vai aparecer o... O dilema lá, senão a gente vai dar a campanha por encerrada aí! E é isso! Olha o tanto de coisa, velho! O que é meu poder? O que é meu poder? Foi divertido, Orzeg! Foi divertido! Batei em tudo! Eu já ouvi a palavra, mas... Falta em tudo! Falta em tudo! Ah, que coisa! Perdi mais uma cidade que eu poderia defender se eu tivesse saco! Que droga! Você não vai fazer isso, né cara? Ah, tá! Só passar um turno aqui, não precisa me atacar não, velho! Relaxe! Hum... Nossa, ela colocou todos os heróis nesse exército... Nesse... Ó... Todos os heróis nesse exército... Ferrou, velho! Hahaha... Eeeeh... 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 A gente chegou perto do Kazzarack e ele começou a recrutar agora... Mano, é só apagar a linha de qual a gente coloca... Foco no jogador! Pronto, aí ele faz as coisas do normal, velho! Eeeeh! Kemitação, ertando... 父 a H weil, que... Acho que não tivemos o dilema de novo É, o dilema era a pegadinha canal boom, gente Então não existe dilema E a Bretonha tá encerrada ali, velho Tem uma cidadezinha ali que Não tem dúvida nenhuma que a gente consegue pegar ali, né Com 50 stacks que a gente tem em volta Então, já que o arco não tá de férias, né Pra variar e não apareceu Vou ver se eu consigo arranjar um outro mod Que consiga escolher o turno que ele aparece Porque ficar esperando assim é um saco toda vez Ficar dependendo da máquina lá de Nagaronga Limpar o último stack é horrível Então pra quem tiver vendo isso aqui pelo YouTube A campanha vai acabar por aqui Então até a próxima campanha e falou